Aleluia, somos gratos a Ti Senhor por tudo Por esse jubileu do nosso amado pastor Muito obrigado Senhor, vamos cantar a igreja Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por Tuas promessas e tudo o que és Eu quero Te agradecer Por todo o meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço, meu ser Te agradeço por me libertar e salvar Todo envolvido em meu lugar Te agradeço, Jesus Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço Por tudo o que tens feito Por tudo o que tens feito, meu ser Por tudo o que tens feito, meu ser Eu te agradeço, 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 eu te agradeço por me libertar e salvar O povo envolvido em meu lugar Te agradeço, Jesus, Te agradeço Eu Te agradeço, Te agradeço Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus, Te agradeço Eu Te agradeço, Te agradeço Te agradeço Eu Te agradeço Eu Te agradeço Deus abençoe o seu dia e tudo o que você fizer hoje Te espero no próximo vídeo Não perca essa oportunidade Alcance pessoas do Brasil e do mundo Divulgue o seu clipe no Christian Sonic Me Chama no Zap 61998773063 Deus Griffith Deus abençoe dieç Deus abençoe dieç Amém. Amém. Amém.